Eu e o meu filho sofremos o impacto da política de segurança pública que quem pediu foi o senhor governador Pesão na época, que o exército ocupou complexo de favelas da Maré. Portanto, as canetas dos nossos governantes têm o sangue derramado dos nossos filhos. Isso eu quero deixar bem claro. Vitor Santiago, ele só quis sair para assistir o jogo. Do time dele, Flamengo, Vitor Santiago, meu filho. E teve o seu direito de ir e vir tirado. Quando ele para numa blitz, quando o exército ocupou aqui, a cada 600 metros, abre uma barricada do exército. Meu filho para e é revistado, é abordado e o carro depois dele é alvejado. Meu filho leva dois tiros. Meu filho se torna paraplésico e acutado. Não importa qual é a esfera, né? Diziam que estavam aqui para garantir a lei e a ordem, a famosa GLO. A lei da garantia e da ordem, que não houve. É como se eles mesmos transformaram a Maré num cenário de guerra. E matando e mutilando muitas pessoas. Agora, eu vou deixar para a próxima. Agora, eu vou deixar para a próxima. Agora, eu vou deixar para a próxima. É bom. Vamos lá.